E na Bolívia, organizações indígenas e campesinas começaram nesta sexta-feira uma marcha em apoio ao processo de mudanças promovido pelo governo de Evo Morales. A concentração foi convocada pela Federação Sindical dos Trabalhadores Tupac Catari. Os manifestantes se reuniram na região de El Alto, no oeste da capital, e caminharam até o centro de La Paz. Segundo a Agência Estatal de Notícias Boliviana, componeses de 20 províncias do país participaram da marcha. Legenda Adriana Zanotto